A Unirb Faculdade Regional da Bahia mantém o conceito acadêmico dos mais favoráveis pela sua constante modernização, oferecendo o que há de melhor para os seus alunos. Nós do Metanoia ouvimos o diretor-geral, Carlos Joel, da Unirb. Nós estamos hoje instalados em uma área em Salvador de 17 mil metros quadrados, com aproximadamente 12 mil metros de área construída. Estamos projetando iniciar a construção do prédio exclusivo para a faculdade, já que vamos retomar o funcionamento do Colégio Diplomata no ano de 2012. E vamos separar as estruturas para atender melhor a comunidade da nossa região e retomar também um colégio que foi referência na vida de Salvador e que ainda está na consciência coletiva das pessoas como instituição da melhor qualidade. Então, vamos reabrir o colégio dentro de uma nova plataforma de projeto e também construir o novo prédio da faculdade, que provavelmente deve atingir uma faixa de 14 mil metros de área construída exclusivamente para a faculdade, com início previsto já para 2011. Queremos chegar a 2012 já com o prédio da faculdade construído e já funcionando a instituição dentro desse prédio. E automaticamente o colégio também funcionando na área que é destinada ao colégio, já que a estrutura do colégio foi toda preservada, só faltando retomar o projeto pedagógico para que o colégio volte a funcionar. A Unib Faculdade Regional da Bahia está instalada no bairro de Patamares, em Salvador e na cidade de Alagoinhas.